Boas pessoal daqui é Ryan, mais um Viçomagic Eu estará hoje aqui mais um vídeo sobre Commander Como já vos tinha dito é um formato que eu vou explorar bastante este ano Um formato que eu gosto bastante E que espero que para quem não me conheça E que os meus vídeos comecem a introduzir um bocado neste formato Que é espetacular para jogar com amigos Bastante divertido E para o vídeo de hoje estará aqui um top deck de Budget Mana Rocks Para quem não sabe e para quem não esteja muito familiarizado com o termo Mana Rocks são artefatos que geram mana E eu trago-vos aqui o meu top 10 de cartas de artefatos que geram mana Mas uma versão Budget para aqueles que estiverem a começar também Para não gastar muito dinheiro nisso Visto que pode ser um formato que pode ser bastante barato e divertido na mesma Por isso temos aqui um post que fiz no meu blog O link para este post vai estar na descrição caso vocês querem ver em versão escrita Por isso de lembrar que também neste top 10 eu só contei cartas abaixo de 1€ ou 1€ mais ou menos Para os considerar budget E este top 10 foi feito seguindo o meu ponto de vista e também os meus gostos Por isso pode haver outras cartas Pode haver pessoas com opiniões diferentes São livres de deixar aqui nos comentários neste vídeo ou então não posso estar no meu blog Deixem as vossas opiniões se havia cartas que vocês mudavam de posição ou se havia cartas que vocês tiravam e meteriam outras E também deixem essas cartas também aqui É sempre bom partilhar opiniões e também aprender sempre mais Antes de passarmos aqui a top 10 não se esqueçam de deixar aquele like, subscrever e ativar o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos E também dar aqui uma força ao canal Também dar aqui um feedback para ver se vocês estão a gostar do conteúdo que eu tenho a gostar Então aqui para o número 10 vamos ter aqui o Star Compass Gostaria de dizer uma coisa Para mim mana rock essencialmente Como mana rock que só dê exclusivamente mana Para mim tem que ter um ratio de 2x1 Pelo menos O que é que quero dizer um ratio de 2x1 É Dá pelo menos metade da mana que Como é que vou dizer Dá pelo menos metade da mana que a gente deixou para conjurar este artefato Por exemplo Um artefato que custe 2 tem que dar pelo menos uma mana Um artefato que custe por exemplo 6 tem que dar 3 de mana E assim sucessivamente Para artefatos que deem exclusivamente mana É uma coisa que eu acho essencial E foi uma coisa que eu também Me baseei para fazer este top Então aqui Bom já estou a começar Estou aqui no top 10 Nosso número 10 temos Star Compass Há um artefato que custa 2 Entra virada E produz uma mana De uma cor que a gente já consiga produzir Que a gente tenha um terreno básico Que consiga produzir Tem a desvantagem de entrar virada Mas também ajuda a fixar um bocado a nossa mana Para aquelas cartas que a gente precisa de 2 cores específicas para conjurar Em número 9 Temos aqui Prismatic Lent Tem um valor de trend de 3 cêntimos Ah, também esqueci-me aqui dizer O valor da trend da Star Compass é de 31 cêntimos Aqui a Prismatic Lent tem uma trend de 13 cêntimos Lembrando que também estamos a falar em trends Podem encontrar estas cartas bastante mais baratas Basta procurar no card market Ou assim A Prismatic Lent custa 2 Dá um mana em clor Não entra virado O que é bastante bom Isto pode dar mana assim que entra Mas tem a desvantagem de ser uma mana em clor Mas por sua vez Pagando 1 e virando Podemos corrigir a nossa mana O que é bastante bom Em número 8 Temos o Firemind Vessel É uma Aqui novamente temos um ratio de 2x1 Custa 4 Mas dá 2 de mana de cores diferentes E também tem a desvantagem de entrar virado Em número 7 Vamos ter aqui o Horn Power Stone Com um valor de trend de 57 cêntimos E temos aqui um ratio um bocadinho melhor De 3 para 2 Custa 3 de mana a entrar E dá 2 de mana em clor Mas tem a desvantagem de entrar virado Depois em número 6 Temos aqui Eldron Archive Com um valor de trend de 32 cêntimos É uma carta que eu gosto bastante Tem novamente o ratio 2x1 Custa 4 de mana E adiciona 2 mana em clor Mas late game Quando nós já não precisamos tanto de mana Podemos sacrificar para comprar 2 cartas O que é bastante importante Visto que Late game Podemos já não precisar assim tantos de trend E começamos a se calhar a ficar com poucas cartas na mão E o Eldron Archive O Eldron Archive O Eldron Archive pode Poder Em número 5 Temos aqui o Tog Vessel Tem um valor de trend de 1€ Precisamente ficou ali mesmo no limite E estamos a falar da versão Commander Legends As versões mais antigas São um bocadinho mais caras Mas a versão Commander Legends Tem um valor de trend de 1€ É um artifact que custa 2 Down mana não entra virado E tem um ponto positivo É que nós não temos limite de cartas na mão O bom jogo de Commander Pode ser bastante bom Temos vários decks que compram bastante cartas E depois no final do turno Como é óbvio Com qualquer jogo de Magic Iremos passar a fase de descarte Caso Tenhamos cartas a mais na mão E isto impede De descartarmos essas cartas que temos a mais E na minha opinião é uma carta que deveria estar em qualquer deck de Commander E número 4 Temos Commander Sears Temos aqui Um valor de trend de 26 cêntimos Tem um ratio um bocado pior que as outras cartas Visto que Por 3 mana só geramos uma mana Mas é uma mana de qualquer cor Que gera uma mana da cor do nosso Commander Por isso Já não é uma mana em color O que pode ser bastante importante E depois também tem aquela Aquela vantagem de Quando já não precisava Podemos sacrificar uma carta Em número 3 temos a Mind Stone Muito parecida Muito parecida com a carta anterior Tem um valor de trend de 59 cêntimos É uma carta muito parecida Mas não gera mana colorida Gera sim uma mana em color Mas também tem O ponto positivo é de puxar um a menos De dois para dar uma mana Isto temos outra vez O nosso ratio E também podemos pagar um sacrificar Para comprar uma carta Em número 2 Eu meti aqui 5 cartas Que é o ciclo de diamonds Tem um valor de trend No Commander Legend De 8 cêntimos Dependendo da cor Perdão Temos aqui Todas elas custam 2 Entram viradas Mas o ponto positivo é que Há uma mana colorida Que a gente escolheu Como é óbvio E por fim No número 1 Eu decidi meter aqui Mais um ciclo Um ciclo dos Signets São Têm uma trend de 15 a 40 cêntimos Dependendo da conjugação de cores Da guilda que nós estamos a jogar E São artefatos a custar 2 Neste caso vão custar 1 Para gerar 2 de mana Mas são 2 de mana coloridos O que é bastante importante E acho que é uma carta Que Se jogamos Uma destas guilas É uma carta Must have É uma carta bastante Bastante Pronto pessoal Basicamente Este foi o O meu top O meu top 10 Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Como eu disse No inicio Se não concordam Com a alma Carta Se acham que a alma Carta deveria estar Numa destas posições Deixem aqui nos comentários Ou nos comentários Lá no post Do meu blog E Sem mais Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau